A Semana Cidadã também levou os serviços do TRE a comunidades indígenas em seis municípios do Estado. Em João Câmara, teve roda de conversa com estudantes e a participação das mulheres indígenas na política foi o tema principal. O espaço reservado na Escola Estadual Indígena Professor Francisco Silva do Nascimento, na comunidade do Amarelão, ficou lotado de jovens, estudantes e eleitores. A roda de conversa foi realizada pela Comissão de Participação Feminina do TRRN e teve como tema Formas de Integração da Mulher Indígena no Espaço Político do RN. Quanto mais mulheres estiverem na política, mais elas vão ver que ali também é o lugar delas. Então as políticas afirmativas vão continuar sendo cada vez mais fomentadas na sociedade e a gente vai mudar a cultura, porque as mulheres vão poder se ver naqueles cargos. Então elas vão começar a conhecer mais mulheres, votarem mais mulheres e a esperança é que um dia a gente não precise das cotas para ocupar esses lugares. A chefe de cartório da 54ª Zona Eleitoral, Bonnie Slaviero, mediou a conversa, que teve como uma das convidadas a juíza Tiziana Nobre. Ela falou sobre a experiência de ser mulher exercendo um papel de poder e também sobre a representatividade feminina no judiciário. É muito gratificante trazer para essas pessoas com essa realidade tão diferente da realidade comum que nós vivenciamos na nossa vida de relação, trazer um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vida, do que nós fazemos na nossa profissão e compartilhar com eles e de certa forma servir, por que não, de inspiração para que continuem nesse ambiente de estudo, progridam, cresçam e alcancem o sucesso. Então é muito gratificante. Membro do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, a advogada Irandi Angélica fez um relato da própria carreira, que só começou a ser construída aos 26 anos, já com duas filhas. Sempre falei que eu nunca ficaria apenas no ensino médio. Eu queria alcançar, almejar, eu sempre almejei o ensino superior e foi isso que eu busquei, até porque na minha família eu sou a única formada. Então assim, da minha família eu falo de uma forma bem abrangente, não só dos meus irmãos, mas dos primos também. Então ter essa oportunidade e hoje estar aqui como mulher, como advogada, como representante da UAB na região do Mato Grande, falando para essas meninas, dando um pouco de esperança, falando da minha experiência e mostrando a elas que não é o espaço onde elas estão inseridas que pode impedi-la. Só elas mesmas, é claro que cada um vai ter um obstáculo, cada obstáculo é diferente do outro, mas que se elas de fato almejarem isso, desejarem isso, o ambiente onde elas estão inseridas não vai ser impedimento para que elas alcancem. O território indígena do Amarelão tem 873 famílias. A escola da comunidade atende mais de 500 alunos da educação infantil ao ensino médio, além da educação de jovens e adultos. E por lá tem projetos apoiados pelo Tribunal Regional Eleitoral, como o Parlamento Jovem. Dois alunos da escola estão vivenciando a rotina de uma Câmara de Vereadores. Gustavo é um deles. Eu acho muito importante porque eu vou ter o meu direito de fala, o meu espaço de fala, onde eu posso ficar à vontade para eu me expressar sobre a minha proposta, sobre os meus direitos, buscar meus direitos, melhoria para o nosso território, para as nossas comunidades. O RN tem cerca de 11 mil indígenas de acordo com o último censo do IBGE. 20% deles moram em João Câmara. A visita do TRE ao município na Semana Cidadã é uma das ações para incentivar a participação dos povos originários no processo democrático brasileiro. É extremamente importante essa participação, essa aproximação da justiça eleitoral com os eleitores, porque para que os eleitores possam cada vez mais sentir confiança, sentir a proximidade, ter atenção à justiça eleitoral, para que a justiça eleitoral possa, enfim, desempenhar com máxima qualidade o seu papel, que é garantia da democracia, o acesso livre ao eleitor, às urnas. Isso é possível se a gente puder capilarizar a justiça eleitoral para que atenda todos os nichos, os mais rincões, lugares do país. Essa foi mais uma edição do programa Justiça Eleitoral na TV. Você pode rever as nossas reportagens no nosso canal do YouTube e acompanhar também as ações do TRE nas redes sociais e no portal tre-rn.juiz.br. Até o próximo programa.